Fala rapaziada, pra ter aqui esse gameplay, estamos juntos aqui para mais uma gameplay de Beyond Two Souls Continuando exatamente no ponto onde paramos na gameplay anterior, nós temos o Aidan tomando um choque fudido do campo de contenção para onde a Joji foi levada além Vamos lá, agora nós temos que salvar a Joji O que você está fazendo? 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 Meu Deus, isso é meu Deus A ele foi solucionado Aidan não me ajuda Tio, o que você está jogando ai tio? Eu posso jogar tio? Eu não sei Pode O que é isso ai? Um Xbox? Um Xbox tem um pouco Você está gravando? Estamos gravando E essa é a tua imitação de bebê, vai para o canal E? Olha todo o sistema que a gente tem que fazer A gente pega uma chave Para a gente bater na cabeça do cara Uma puta do machado Para a gente poder roubar a arma Para poder matar os cara Vai lá E? E? Mas a gente quer que a gente fique E? Mas a gente vai avançar Esse é o celular Tem um cara Um cara Teste 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 Vamos sair agora, vamos sair confundendo a porta toda Vamos sair agora, vamos sair agora Preciso chamar ele Brian Brian está aqui Ele está aqui Quebra a porra toda Tá tudo bem? Quer mesmo saber? Quer mesmo saber Ai, tá tudo bem Consegue andar? É, eu tô bem Ok, tá, volta por cima e vai me esperar Se eu não voltar em 15 minutos, vai sim Ficou doida Jody, conseguimos, a base está destruída Vamos sair enquanto podemos A fenda está aberta As entidades vão sair se a gente não fechar ela Verdade demais, temos que sair agora É o único jeito Sabe disso? Os explosivos Quero os explosivos na sala de interrogatório Onde é que era a sala de interrogatório? Desfocamos O que é mais estroro? O que é mais difícil? O que é mais caro? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Devo os explosivos Oh, Deus! Acaba de esquecer, se dá ficando tensa. Ah, droga! Não, não é por aqui. Entrei no lugar errado. Esse é o caminho certo. Puta, eu acho. Espero não ter. Eu ia perguntar se ele matou em uma base, que tipo, ele entrou aí, sem saber de porra nenhuma. Olha lá. Se assusta, são só demônios. É só uma invocação de satã, mas não. Tá tudo fora. Acho que ainda é gentil. Gente boa pra caralho. Vou botar roupinha direto. Sério que ela vai fazer isso? Vamos lá jogar Halo. Quebra de exclusividade. Estamos quebrando a exclusividade. Que droga, tô apavorada, Raiden. Vê se fica perto. Eu vou nadar um pouquinho. Quer nadar? Vai nadando. Tá muito escuro. Caralho. Deve ter alguma luz aqui. Não, não deve não. Fica calmo. Não estou de merda nenhuma. Corre. A mesma penumbra. Corre. Corre. Não olha. Não vamos chamar a atenção. Claro que vamos. É triste se todos os demônios verem a gente. Em algum momento eles vão ver. Porque não é de ar. Agora estou enxergando a pessoa. Tá em Full HD? É em Full HD. O meu Full HD está ali. Full HD 4K. Outra Full HD. Como é que está de tempo? Olha lá a fenda. Olha lá. 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 Eu quase explodi essas porras. Corre, porra. Se eu estivesse plantando bombas, eu ia estar tentando correr. Tentando. Porque vai explodir tudo, né? Vai explodir a porta. Aham. Não, tá na vez de uma merda. Tá na vez de uma merda. Ok, três minutos. Vou me mandar. Três minutos eu vou me mandar. Ah, então, tipo, muito choroso. Jogo bom de três vezes, mas também muito choroso. Acho que tem a hora de a gente ir embora. Nossa, cara. As meninas super poderosas com caixa para a Nintendo 64. 80 mil. Ih, eu me perdi. Porra, eu vou sem ar. Agora tu corre, né, porra? Vamos fugir pro satanás O rato borrou as calcinhas, né? Tô comendo chocolate A maior descoberta que esse mundo já viu Destruída por sua causa americana, vagabunda Ai, droga Ai Vamos, que trabalho! Tudo por nada! Cê pausado! ... Se você procurar, o que fez? Olha o demônio aqui, deixa eu acarar ele. Ah, ficou errado. Ai, não é espartado ali. Eu vejo você... do outro lado. WTF? Você não, Ayrin? Não. Esse é o demônio aquele. Parece que eles fugiram. Diz que em segurança. Tchau. 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 a mãozinha nas peitiolas, beijando o cadáver, como é que está o seu balanço, já ajustou para mim? não faço ideia, já ajustou ela para mim, para que ela diga o meu peso que eu quero escutar, não aprendi ela, não ensinei ela ainda, estou tentando ensinar ela a latir primeiro, você quer ajustar o balanço para mim, entendeu, não pode ajustar ela, não pode ajustar ela, pode pegar na mão, pode tirar do chão, já tinha tirado, bota no meio do ladrilho, não deixa no ladrilho estranho, para ela ficar migelada, só apenas um cara qualquer, que delícia, viu, tudo termina bem quando acaba bem, esse foi o capítulo Toca do Dragão, ela também tem ganhado esse troféu, ó, agente 894732 e quase fácil demais, cara, eu estou aprendendo que tem um monte de caminhos diferentes, ó, tem dois caminhos que eu nem descobri, ó, que dá para fazer, ó, eu podia ter me infiltrado na base de outra forma, não sei, e... o Ryan resgatou você, qual que seria o outro caminho? ele não me resgatou, talvez que tu não precisasse ser resgatado, é, se não tivesse errado é que eles comem tudo, né, o que, voltamos para o começo, ó, peraí, cagado, eu tinha que ter terminado na gameplay, bom, espero que vocês tenham gostado, não deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal, é aquela coisa toda lá, linda e maravilhosa, que o próximo capítulo nós vamos ter ela pequenininha de novo, toquinha bonitinha, não vontade de apertar, então até o próximo vídeo e tchau!